Já pensou fazer seu curso superior de forma totalmente gratuita? Se você fez o Enem em 2020, a gente tem um convite. A FURG, Universidade Federal do Rio Grande, tem vagas para o SISU em mais de 60 cursos de graduação. Confere as vagas para o Campo São Lourenço do Sul. Agroecologia Educação do Campo Gestão Ambiental Gestão de Cooperativas Letras Português Vem fazer a tua graduação numa universidade pública. As inscrições vão de 6 a 9 de abril. Acesse o site sisu.furg.br A universidade oferece também editais para auxílio alimentação, moradia e outros, como auxílio de inclusão digital para acompanhar as aulas online durante a pandemia. Estudar de graça numa universidade pública de qualidade é possível. Vem para a FURG! Abertura Continua, vem para a FURG! Estudar de graça mudé perché facilmente éaya now. Buscando a sua decisão de vida para a yaşam tensionemente 이건 uma universidade μια. Quebra da infraparência pública de uma universidadeециassa! Veja o bróptero aqui, nos últimos tempos! A CIDADE NO BRASIL